Os primeiros a receber são os beneficiários que tem o final 1 do número de identificação social nesta terça final 2 e assim sucessivamente Os benefícios não são acumulados A pessoa recebe o que for maior, o auxílio ou o Bolsa Família O calendário para quem se inscreveu pelo aplicativo da Caixa, pelo site ou estava no Cadastro Único é diferente e começa na quarta-feira Por enquanto, a segunda parcela vale para quem recebeu a primeira até 30 de abril Para quem recebeu depois, ainda não há informação de pagamento Segundo o governo, mais de 50 milhões de pessoas já receberam o auxílio de R$ 600